Fala torcedor Rubro Negro, e aí, tudo bom com você? Então, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você terá acesso a todo o conteúdo postado aqui no canal. E dessa vez, certamente, é uma notícia de interesse seu, torcedor. Então fique ligadinho aqui, para você ter o apanhado de toda essa situação que pode estar acontecendo aí no Esporte Recife. Fala, galera, Chibata, beleza? Informação quente aqui. Nós do canal Monte Esporte Show recebemos a possível sondagem e a possível especulação do meio campo Ramiro do Corinthians, que pode ser contratado pelo Esporte Recife para a temporada 2023. Ao que parece, o jogador não foi procurado pela diretoria corinthiana para renovar o seu contrato, e ele pode estar sendo aí, uma das primeiras peças que irão pintar na próxima temporada. Então o Ramiro aí pode estar sofrendo essa especulação, essa sondagem do Esporte Recife. Essa é a informação. Então vamos dar logo uma contextualizada aí, para vocês entenderem quem é o Ramiro. O Ramiro, que surgiu no Juventude, fez toda a sua categoria de base pelo Clube do Juventude, surgiu em 2012 no Clube do Juventude, logo após no ano seguinte. Foi contratado pelo Grêmio e lá passou diversas temporadas. Até o ano de 2018, pelo menos, seu futebol foi na equipe gremista. Seu futebol foi protagonizado assim. Ele atuou pela equipe gremista. Logo em seguida, em 2019, foi contratado pela equipe do Corinthians. Chegou com toda aquela expectativa, mas por lá não se firmou como titular. Conseguiu alguns jogos. No seu primeiro ano, em 38 jogos, não marcou nenhum gol, mas conseguiu dar assistências. Quanto do ano do Corinthians, no ano de 2022, foi emprestado para o mundo árabe, mas retornou para o Corinthians. E na atual temporada, o jogador conta com 9 jogos, 0 gols e 1 assistência. Aí você pode perguntar qual a minha opinião sobre a possível contratação do Ramiro. Bom nome para iniciar a temporada. O jogador com 29 anos aí. Pode atuar como meio campo ou meia pela direita. Tem essa possibilidade de ser um jogador mais centralizado, um jogador mais deslocado. Consegue construir algumas jogadas. Tem uma dinâmica interessante. Tem um passe qualificado. E foi assim que ele conseguiu ser destaque no time do Renato Gaúcho. Ser um dos titulares daquela equipe. Perdeu espaço no Grêmio. E surgiu essa especulação aí no Corinthians. ele foi contratado pelo Corinthians. O jogador percebeu a quantidade e foi atuar no Clube Paulista. Podemos dizer assim. Mas, caso venha para o esporte, um ótimo nome para atuar tanto na Copa do Nordeste quanto no Pernambucano e também na Série B, na possível Série B de 2023. E aí, torcedor? Um vídeo um pouco mais curto hoje, mas falar dessa situação. O que é que você acha da possível contratação do Ramiro? Será uma boa contratação para a próxima temporada? Você gosta do futebol do jogador? Se você já assistiu jogar, lhe agrada? Deixe aqui nos comentários. É isso. Qualquer nova informação, a gente vai trazer aqui em primeira mão. Então, um abraço. Muito obrigado pelo vídeo. Novamente, eu peço, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e também deixe aí seus comentários. Eu sou Will Underline Thiago Doze e todo mundo aqui já sabe, né? Para apostar, esporte da sorte, meu amor, paga até um milhão por púl. Valeu!